Que programas que você já foi jurado? Eu fui jurado do Chacrinha, no Cassino Chacrinha, na Globo. Alô, meus amigos, muito bem. Fiz uma época, o jurado do Silvio Santos, show de caloros. Eu fiz o primeiro programa da Patrícia Bravanel, Zé, que você esteve lá. Sim. Seu Pardini, lá o Cante Se Puder, na estreia da Patrícia, em 2012. Fui jurado do Barros de Alencar, do Bolinha. As campeãs do programa Barros de Alencar, Barros de Alencar. Música que é o meu... Não é bolinha, é institucional. Ah, fui jurado... Vixe, João Kleber, dois anos atrás. E foi por aí. Me responde uma coisa, quantas meia-lua do Viva Noite você ganhou? Ah, rapaz, eu ganhei, eu acho que umas cinco. Eu dei várias, dei uma pro Pânico, quando o Pânico foi pra... Era legal, né, aquela meia-lua, né? Era, aí quebraram, mas era como era... Era neon, quebrava, quebrou. O que foi o Vênia? Não, eu fiquei triste. Ah, o seu Raul, pelo amor, eu não tinha visto que era o senhor, seu Raul, você me fala? Eu fiquei triste, eu fiquei triste. Fui jurado do... Ah, agora, né? Ele falou de todo mundo. Seu Raul, tem alguma música... Falou de mim. Eu fui jurado de morro. Seu Raul, tem alguma música do Nain que o senhor gosta de cantar? Porque o senhor canta muito, o senhor tem uma voz... O senhor sabe que o senhor tem uma voz privilegiada, né? Eu sei, a minha voz é uma voz... Eu fiquei triste com ele. Não, Raul, pô, você sabe que você faz com o coração. Mas tem alguma música dele que você queria cantar um pedacinho? Cantar uma nova agora dele, é o lançamento agora. Você canta lá. O dia que me queras... Tem que ser um solo, né? Meu filho gosta de você, meu filho pequeno. Mas ele não é pequeno. O Raulzinho tá com 60 anos, ele não é mais criança. Ele não é mais criança. Não, não é possível. Eu fui padrinho do seu filho como cantor. Você que o Raulzinho gravou um disco, teve essa coragem. E eu apadrinhei ele no SBT. Que legal. É bom.